Olá, meus amores! Boa tarde! Estou eu aqui hoje com Patrícia Piper, uma morena e uma loira. Boa tarde, loira! Uma loira disfarçada, né? Uma loira! Está em construção. E aí o pessoal deve estar assim, chocado. E cadê os meninos? A gente deu um tempinho neles, essa brincadeira. A gente é mais legal. O Abinal foi buscar o filho de volta das férias e o Pastor Aleixo talvez dê uma passadinha por aqui, daqui a pouquinho, mas seremos nós. E vamos conversar hoje sobre o que, Patrícia Piper? Sobre renovação de votos, né? Votos matrimoniais. Quando você diz o seu sim lá no altar, na frente de todo mundo, você tem noção que de vez em quando a gente deveria resgatar os motivos que fizeram a gente estar ali? O que significa o casamento? Como acontece aí na sua casa? Depois que tem a briga, depois que você vai embora de casa, não quero mais você. A gente pode fazer isso, Darlene? Não, menina! É por isso que tem o Entre Família por aqui hoje, pra gente lembrar a vocês sobre casamento, voto, o significado de um voto conjugal e, sobretudo, como na lida do dia a dia aí, a gente voltar a esse primeiro amor. E vamos falar, então, de renovar os votos, as promessas. Eu tenho a impressão, Patrícia, que muitos de nós, na hora ou no dia do casamento, talvez nem tivéssemos noção do que é estar casando. E uma história que é pra sempre, né? A história do casamento pra sempre. Bom, isso e muito mais no programa de hoje, nós temos especialista com a gente. É, mas sim. Ah, mas daqui a pouquinho a gente mostra. Mas tem o Lucas também, já ali de olhinho. Tô aqui só de olho. Solteirinho. Não tem muito pra falar pra gente nesse tema, né? Mas eu tenho muito a aprender hoje, viu, cara? Tenho muito a aprender hoje. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, querido. Pat, muito bom sempre estar juntinho com você também por aqui. Obrigada. Boa tarde pra professora Mendes de Casa, que tá sempre ligadinho com a gente aqui no Hashtag. Já percebeu que a Darlene já deu a primeira notícia do dia. Hashtag já começou. Cadê os meninos? Ela já passou a explicação. A gente quer saber, a gente gosta, já espera agora a tarde. Cadê os meninos? Já contou. Tem as meninas, tem as meninas. Tem as meninas, tudo certinho. Perfeito, é um prazo. E um menino, óbvio. Tudo certinho, Chico, com vocês sempre. Mas eu já vou adiantar o que a gente vai falar hoje aqui no Hashtag. Eu vou falar sobre algumas mudanças. Lembra que a gente já conversou aqui no Hashtag sobre essas possíveis mudanças com relação a novo ensino médio, tudo? Tiveram alguns vetos. Hoje eu vou acabar comentando com você o que muda com relação a isso. Tem uma outra notícia também que é com relação às compras internacionais. Quem gosta de fazer aquela comprinha, tudo, quer saber. A gente sabe que o valor quando você vai no site é um, mas até chegar pra você é outro. Só que tem uma nova taxação aí. Vou explicar que taxação é essa e de quantos por cento isso pode chegar pra você. Vou falar também, pessoal, com relação a cartões de crédito. Pensando já com relação a compra internacional, você vai no seu cartão de crédito. Mas tem que ficar esperto também onde que você compra. Porque é o seguinte, feito uma pesquisa e o Brasil é o segundo colocado onde mais tem roubos com cartões de pagamento. Mas daqui a pouquinho eu volto com essas informações. Uau! Então tá bom. Daqui a pouquinho o Lucas volta com o hashtag de hoje, estas e outras notícias. E temos também convidada de hoje que você bem conhece, Patrícia. Conheço, conheço. A Lília Martins Godói, psicóloga, especialista em casais aí há mais de 20 anos atendendo. Que tem experiência casada, mãe de três filhos. Então ela tem história aí pra contar pra gente também, né? O olhinho dela brilha, como fala de casamento, né? Brilha. Meus amores, pausa rapidinho, você já sabe. Só aquele tempinho de a gente sentar, se acomodar e você fica com a gente. Está no ar o seu Entre Família. Meus amores, então vamos que vamos nessa tarde de sexta-feira. Como dizem sempre, sextou, né, Patrícia? Sextou. A gente tá aqui pra entrar no ritmo aí do final de semana, de descansar, de estar próximo da família. E falando em família, o tema de hoje tem tudo a ver com o que a gente imagina com o programa, o tema do programa. E aí, você já participou, você já celebrou uma renovação de votos? Você já fez algo parecido? Você foi na sua igreja, teve uma bênção especial depois de anos de casado? Eu já vi pessoas assim, ah, fez assim, bodas, né? 50 anos, aí reúne a família, casa de novo. E aí, vale a pena casar de novo, Darlene? Vou sempre enxergar pra você. Eu casaria de novo, todas as vezes com meu marido, já se vão 31 anos de casados. Beijo, amor, um beijo grande. E meus amores, sim, faz parte de a gente relembrar o que foi prometido no altar. Aquele compromisso feito, quando nós éramos mais jovens, quando tínhamos muitos sonhos, muitos planos, expectativas. Depois, bate a porta à realidade, mas pode continuar sendo um casamento muito feliz. Mas há adversidades e há dificuldades que precisam ser ajustadas, isso de um modo geral. E aí, o que a gente tem? A gente tem a oportunidade de criar ou se submeter a um momento de renovar, de relembrar, de restaurar, de se pôr à disposição para que o casamento seja feliz, forte. Você aí de casa já fez alguma coisa assim? Conta pra gente. Manda no 983-1502-49. Que bom que você sabe o telefone, porque geralmente quando eu estou aqui, eu jogo para os meninos. Amigo, eu sempre dou uma olhadinha no campo. Tem uma colinha ali. Tenho. Não confio assim. Vamos de hashtag? Vamos de notícia? Vamos de hashtag. Lucas Nascimento, é com você. Bora lá então. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre algumas mudanças que estavam em andamento com relação à educação aqui no Brasil. Ontem, a Presidência da República sancionou, com vetos, a lei que instituiu o novo ensino médio. A opção foi vetar a exigência de que vestibulares e também o Exame Nacional do Ensino Médio incluíssem os conteúdos itinerários formativos às lentes das disciplinas já exigidas. Seguinte, esses itinerários são conjuntos de disciplinas, projetos, oficinas e também outras atividades oferecidas aos estudantes do ensino médio, além das já obrigatórias, no caso. Quando essa proposta ainda estava lá no Congresso, a ideia era que o aluno poderia escolher uma área de conhecimento para fazer a prova. Lógico, com que ele mais se identificasse. Só que com esse veto, a prova será apenas com conteúdo já tradicional. Só que por isso quero convidar você para vir para a tela comigo aqui, para a gente poder relembrar algumas coisas que estavam em andamento por ali falando sobre isso. 2.400 horas para disciplinas obrigatórias. Isso é o que está em votação no caso. 600 horas para disciplinas optativas. Já as disciplinas obrigatórias em todos os anos, continua português, o inglês, artes, a educação física, matemática, ciências da natureza, que é biologia, física e química e ciências humanas, filosofia, geografia, história, sociologia. E também se falou sobre o espanhol também ser facultativo com relação a isso. Tem também linguagens e suas tecnologias, matemáticas. Também falar sobre ciência da natureza e também suas tecnologias ou ciências humanas e sociais aplicadas. Então tem essa mudança com relação a isso, foi vetado. Então nas provas agora do ensino médio, também não vai poder ter aquelas disciplinas que eles mais se identificavam, que eles escolhiam para fazer no caso durante o colégio. Então essa é a mudança recente com relação a isso. Pessoal, é o seguinte, atenção, você que curte fazer aquelas compras internacionais, o valor final da sua compra, ele pode mudar. É o que passou a valer a cobrança do imposto de importação de 20% sobre as compras internacionais. Essa é uma nova regra que foi determinada pelo governo. Só que o seguinte, pessoal, o projeto de lei, ele determina a taxação para compras internacionais acima de 50 dólares. Só que essa medida não é com relação a medicamentos, isso vale ressaltar. Ou seja, os produtos acima de 50 dólares passarão a ser tributados com uma importação de 20%, além do imposto sobre a circulação de mercadorias e também de prestação de serviços, que é o ICMS, que vai para os estados como já existia antes. Agora eu vou fazer o seguinte, para a gente poder entender um pouquinho mais, digamos que a Patrícia que está aqui com a gente, ela mudou de vida, está morando lá nos Estados Unidos, tem uma empresa que vende várias coisas e eu me interessei em comprar alguma coisa. Já pensou, Paty? Buziganga. Já pensou? Eu vou tentar fazer essa conta aqui para ficar um pouco mais fácil, eu vou para o outro lado aqui. Aí nessa loja que a Patrícia tem por lá, que eu escolhi algum presente, para quem sabe direcionar para alguém, para o amor da minha vida, alguém muito especial, já que o programa vai falar um pouquinho sobre isso, eu escolhi comprar essa garrafa aqui. E digamos que ela custa 50 dólares, eu vou até colocar aqui. Vou colocar aqui o valor, que a letra é horrível. Está ali, 50 dólares. Ah, isso aqui eu vi lá no site da Patrícia. Ah, vai ser isso? Coloquei aqui, ah, vai só 50 dólares. Agora vai ter essa mudança, vai entrar a taxação, vou até virar para cá, aqui. Vai entrar essa taxação em cima do valor, que vai chegar a 20%. Essa é a nova lei. Em cima do valor da garrafa de 50 dólares, vai entrar mais 20%. Já vai fazendo as contas aí. E lembra do ICMS que eu falei para vocês? Ele já existia e é fixo, mais 17%. Agora a conta está mais difícil, mas... Agora a conta começou a ficar pior. Então você pensou num valor que você queria comprar lá no começo, mas no final vai ter que ter 20% ainda, mais 17% ainda do ICMS que já existia e vai acontecer. Então essa garrafa, como você viu lá no site, ah, custava tanto. No final, ela vai custar um pouco mais caro com relação a isso. Então isso já começa a valer, passa a valer. Então quando você for comprar alguma coisa, lembrar com relação a isso, lembre-se de que agora é cobrado 20% com relação a esse valor e mais o 17% que já estava estabelecido. E esse porcento, essa diferença, são compras acima de 50 dólares. Então vai vir essa taxação. Então esse valor de 20% é com relação ao valor produto final. No caso, ah, custou 50 dólares, 20% de 50. Ah, custou 80, 20% de 80. Então tem essa mudancinha agora quando você for comprar. Estimular as vendas dentro do próprio país. Exatamente. Essa é a grande questão que foi falado sobre isso, para estimular a circulação aqui dentro do país mesmo, ao invés de comprar fora. Então é isso que acaba mudando. Mas agora, pessoal, é o seguinte. Pátia, eu vou levar, mas eu vou pensar bastante, viu? Não, eu vou ficar. Você vai ficar? Eu vou ficar, porque ela está lindinha. Não, ele ainda vai pensar. Ah, tá. Eu ia pensar sobre o valor. É, não. Você vai ficar? Eu vou passar essa veia, então. Vou deixar, vou guardar ali para você. É rica, da veia rica. Não, é porque é bonita mesmo. É aquela hora que você compra pela vista, né? Não compensa na conta. Exatamente. Não fez a conchinha? Falou muito bonita, mas depois, na hora de colocar ali no papel, você vai saber o valor que vai mudar com relação a isso. Linda. Mas já seguindo com a próxima notícia, pessoal, a gente sabe que precisa de uma certa atenção ao fazer as suas compras ali na internet, não? Então, na hora que você for comprar algo ali para o seu amor, para o amor da sua vida, tome cuidado com o seu cartão de crédito. E sabe por quê? É o seguinte, é que a pesquisa feita pela NordVPN divulgou que o Brasil é o segundo país mais afetado no mundo com roubo de cartão de pagamentos. Zé, foram mais de 600 mil cartões comprometidos em todo o mundo e tiveram suas informações vendidas na Dark Web. Desse total, mais de 39 mil foram roubados aqui no Brasil. A Dark Web é uma rede anônima que precisa de um programa específico para você poder acessar e é uma série de sites disponibilizando algumas informações com relação a isso. O Brasil está em segundo lugar com relação. Eu vim para cá também para trazer alguns locais aqui. Roubos de cartões de pagamento com informações roubadas. Bora para esse ranking. O Brasil está atrás dos Estados Unidos com mais de 73 mil. Temos aqui o Brasil mais de 39 mil. A Índia com mais de 35 mil. O México com mais de 26 mil. E a Argentina com mais de 25 mil. Então, é muito necessário um certo cuidado quando você for fazer algum tipo de compra, utilizar o seu cartão de crédito, o seu cartão de pagamento, porque os seus dados podem ser desviados aí e parar num lugar bem escuro e ter algum tipo de problema. Com relação a isso, até essa semana a gente falou aqui no Entre Família sobre alguns golpes, né? Então, a gente teve aqui um advogado dando algumas dicas. Então, você que quer saber um pouco mais sobre isso, pode ir lá no YouTube do Entre Família para saber um pouco mais sobre isso, ou então, lá também no NT Play, que tem todas as informações e poder maratonar aí o Entre Família. Muito bom. Olha, essas últimas duas notícias, elas dão, assim, uma sensação de, ai, toborocochou agora na sexta-feira. Porque uma trata de taxação. Não é nada leve, é pesado, juntamente com muitas outras taxas, muitos outros impostos que o brasileiro paga. E ainda uma insegurança em relação ao meio de compra que a gente tem, que é tão popular, que é tão comum. Então, fica aí para a gente também pensar quão difícil tem sido a vida para muita gente, ou para todos nós, certamente isso reflete. Mas, muito obrigada, viu, Luquinha? Você continua com a gente por aqui nessa sexta-feira. Não vamos te dar folga, né, Patrícia? Sim, vamos aproveitar, vamos explorar a masculinidade dele aqui dentro. Fica aqui com a gente. Vamos, então, ao tema e à convidada de hoje? Vamos, vamos falar de casamento, vamos falar de renovação de votos. A gente vai trazendo aqui a Lília. Tudo bem, Lília? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Pode sentar. Oi, Lília. Oi, Lília. 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 Lília, bem-vinda. Eu sou dessas. Eu vou trocando o nome e depois só peço perdão. Mas também é meio que eu acho que é meio vingança, que ficam me chamando de Darlene. Não, mas aí o seu não tem como, né? Luquinha fica com a gente, vai aprendendo aí sobre o tema, né? Depois a gente vai falar um sobre namorados, aí você senta aqui para contar as suas experiências também. E aí, meu amor, bem-vinda, né? Boa tarde para você. Obrigada. O que dizer primeiro sobre casamento na sua perspectiva? Vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre as atividades dela? Depois a gente conta, não vamos no tema. Boa tarde. Antes de tudo, é uma honra estar aqui. Mas esse é um assunto que já faz anos que a gente lida com ele, há mais de 10 anos. E é um assunto que eu amo, que é sobre casais. E... E por que você foi trabalhar com casais? Tem algo em especial que te levou a ler? Me envolver. São mais de 20 anos, você diz? Isso. São 20 anos. Não, faz mais de 10, né? Na verdade, 16 anos que a gente lida com casais. Está quase 20, trabalhando com casais. O que te levou para ali? Ser uma especialista em relacionamento com casais? Em casais? Eu fui para um encontro de casais há 17 anos e de lá, pronto, para cá. Você apaixonou? Essa foi a minha linha e aí eu fiz cursos, enfim. Você está casada há quanto tempo? Há 20 anos. Ok. E daí, então, você vem nessa dinâmica de aprender casamento, sendo casada, vendo os desafios como profissional ou trabalhar com os casais. Isso. Qual a sua dimensão de casamento é qual? Hoje, quando eu atendo casais, eu vejo que muitos deles, para não dizer quase todos, não têm noção do que é casamento. Casam e vão e a gente, e é aquilo, vamos ser felizes para sempre. E não é bem assim. Não é bem assim. Então, eles, então, chegam sem muita noção do que é casamento. Um espera de um jeito, o outro do outro. E aí, quando eu, assim, digo para o que é para vocês, porque o que é para um não é para o outro. Então, quando eles se ouvem, eles estão vendo que eles não estão sincronizados, né? E, enfim, tem uma questão assim, né, que a gente geralmente, quando casa, a gente que assiste televisão, a gente que está envolvida, acha que é aquele romantismo. Você vai casar e na primeira semana, ai, vou ter jantar à luz de velas. Ai, com um mês eu vou sair, vou viajar, vou para Campos do Jordão com meu marido. Ai, ele vai ter flores a cada data. E a realidade não é bem essa. E eu acho que essa romantização do casamento só para essa parte, a gente esquece o principal fundamento do casamento, né? Essa coisa de ter o lar instituído de acordo com a Bíblia. Nós somos cristãos, então a gente acredita nisso. A criação de filhos, né? Um novo cenário que a gente também está apresentando para o mundo, está devolvendo, né? De acordo com a nossa criação, essa bagagem que a gente vem, é tanta coisa, né? Eu fico imaginando assim, para mim foi um choque muito grande o casamento. Eu tinha esse lado romântico, embora eu não tivesse tudo isso dentro da minha casa, mas ai você entende, não, você tem responsabilidades com o outro, né? O que é o amor? Ai você vai começar, ah, o amor é isso, é amor romântico. Não, não tem só o amor romântico, né? É a coisa do dia a dia, então o que está acontecendo com as pessoas? Como é que a gente dá um choque de realidade e fala, pode ser bom, mesmo não tendo só esse cenário? É aquilo, a gente casa porque a gente quer. Em alguma fase você quis, você foi e você disse o seu sim, né? E esse sim, ele é todos os dias. E aí é o que a gente fala dos votos, né? Aqueles votos que eu fiz um dia, eu refaço todos os dias. Aquele voto de que eu volte a amar para sempre, na saúde, na doença, em todas as fases. Muitas vezes esse amor no dia a dia, a gente esquece ele um pouco porque entra uma série de coisas, às vezes eu tenho vontade de desganar, mas eu lembro que esse voto eu fiz, então eu escolho esse voto todos os dias, né? Casamento, sobretudo, é compromisso. Então, se a gente está falando de voto, a partir de um compromisso. Isso. É público, exatamente. É um compromisso que vai do privado, do pessoal, do íntimo, que é a sua decisão para o público. No dia do casamento, você tem uma comunidade assistindo, você tem testemunhas, tem padrinhos, tem um oficial, um oficiante dessa cerimônia, né? É religioso, é entre nós e entre Deus, é algo que tem do sagrado, tem algo que é instituído. Então, assim, é uma dimensão, assim, absurda. A gente não faz ideia, na verdade, a maioria das pessoas. Aí o que você dizia, né, Patrícia, sobre bagagem, sobre não saber, né, Lídia? Lídia, e aí você diz assim, precisa lembrar disso todo dia, mas quando a gente casa tem a imaturidade, que nem sempre nos permite pensar no significado desse compromisso. A gente está muito a flor da pele, o meu sonho, mas como assim? Não era o que eu esperava. Enfim, tem muitos aspectos envolvidos. Então, é necessário levar em conta o que a gente propõe hoje para você. Renovar os votos, um dia feitos e um dia esquecidos. E aí a gente vem aqui dizer a você quão bom é que a gente retome aquele primeiro momento para a gente manter esse casamento para sempre, né? Patrícia, eu acho que essa conversa vai ser boa ainda, hoje temos um casal que vai contar da experiência deles e nós vamos também ainda ter a sua interação, sua participação. Eu acho que está chegando a hora do intervalo, mas é só para dar aquele gostinho de que fica com a gente até já, né? Isso aí, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, principalmente ajudando você aí de casa. Se você nunca parou para pensar que a gente precisa resgatar aí algumas coisas que ficaram lá para trás, esse é o momento, a Lília vai fazer esse momento com a gente, a gente tem um na prática hoje, vamos trazer mais, vamos engrossar ainda mais esse caldo, né, da Arleide? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Meus amores, voltando aqui com o seu consultório de família, você deve estar sentindo falta Que consultório? Ai, perdoa, eu meio entre família, é muita família na minha cabeça. É que hoje você está mais à vontade, está no seu sofá, não tem os meninos aqui se confundiu. Amiga, não é a primeira vez. Não, não. Várias vezes, aí a Maíra, não é consultório, entre família. Mas tá bom, está tudo entre família. Mas não deixa de ser, eu estou aqui, a psicóloga, está aqui a nossa conversa, a nossa dúvida e pergunta. E você aí de casa já respondeu a nossa pergunta? Já fez renovação de votos? Conta para a gente como é que foi essa cerimônia com você por aí, tá bom? Fica com a gente aqui ao longo do programa, tem muito mais, a gente ainda quer saber se tem diferença, por exemplo, entre a cerimônia do casamento e da renovação, mas vem por aí, Patrícia, é um fala-povo. É, a gente não quer ficar sem. A gente não queria ficar sem ele, vou aproveitar e ir para curtir o Abinal nas ruas. É, isso que eu ia falar, o pessoal que tá com saudade do Abinal já, cadê o Abinal? Eu vou garantir o seguinte, ele foi para as ruas para poder conversar com o pessoal e tá se dando bem demais, trocando uma ideia, conhecendo algumas histórias. Sabe o que ele fez? Tentou arrancar ali algumas declarações de amor. É, tudo no Falar Povo de hoje pode rodar, vamos conferir juntos. Fala minha gente, olha eu aqui nas ruas, pastor Aleixo, Darleide, pois é, gostei desse negócio, viu, de estar aqui no meio do povo, de conversar com a galera e saber o que aqui fora eles têm a dizer sobre o que a gente comenta aí dentro dos estúdios também e falando sobre renovação de votos, de que um dia foi feito lá no altar, isso é muito importante, a gente sabe. Mas e no dia a dia, né, no dia a dia, aquelas palavras de carinho, lembrar de datas especiais, faz toda a diferença também. Eu vou saber como é que anda o relacionamento das pessoas por aqui também. Bora conferir? Eu sei que tá gostosinho aqui no sol, com esse friozinho, né, mas vamos pra sombra aqui mais um pouquinho, só pra eu fazer algumas perguntinhas pra vocês. Há quanto tempo vocês estão casados? 49 anos. Acertou? 49. 50 anos agora de janeiro. 30 anos. 35 anos. Acertou? Acertou. Ah, legal, porque nem sempre acerta de primeira, né? 50. 50 anos de casados. 50 anos? Bodas de ouro então, né? Já, dia 18 de maio. É? Que legal, hein? Agora deixa eu perguntar aqui, de quando vocês casaram, vocês já fizeram em algum momento a renovação de votos matrimoniais? Já, fizemos no mês passado. Duas vezes já, né? A de 25 também. Bodas de prata e bodas de ouro. Não, a renovação de votos a gente ainda não fez, né? Eu não pretendo fazer também. A gente tem que viver o dia a dia, né? O dia cotidiano aí, tá bom. Vai ter festão de bodas de ouro? Não. A festa, a celebração é todo dia, vivendo e compartilhando desse amor, né? Com certeza. Fazer umas perguntinhas mais difíceis, pode ser? A difícil é pra ele? A difícil é pra ele. Ah, então tá bom. Ih, rapaz. Quem falou eu te amo pela primeira vez? Foi ele. Foi ele? Foi ele? Foi ele. É mesmo? É. Eu acho que foi eu. Foi senhor mesmo? Eu. Você, ó, e ele falou com convicção, né? Eu falei eu te amo. Lembra a ocasião, o momento, onde vocês estavam? Em Aparecida. Isso aí eu lembro. Ah, é? É. Ah, foi na casa de uma tia, nossa. Ah, foi um momento meio tenso. É? É. Você lembra desse momento? Eu não. Não lembro. Já que foi tenso o momento, melhor nem lembrar, né? Agora aqui, qual característica dele você destaca assim, que é o que mais te chama atenção, faz você se apaixonar por ele cada vez mais? Companheirismo, divisão dos bens, divisão de tudo. Tarefa de casa, tudo. Deus me abençoa com ele. Deus me deu ele, num momento assim meio crítico da minha vida. E eu creio que é benção. Ele é benção na minha vida. É. Ele é um pai, é um amigo, né? Nas horas boas, nas horas ruins, né? Mas também tem as horas que tem que ser seca, surda e muda, né? É. Vamos falar. Nesses 50 anos, pegou a dica aí, o segredo. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho cego, um pouquinho surdo, um pouquinho mudo também, né? Qual característica nela você destaca? É o companheirismo, né? O amor, a mãe que ela é, a esposa, né? A gente... Tudo de bom mesmo. Eu acho que é o detalhista. Muito detalhista. Muito bom. Capricho, né? Detalhista, é demais. Certinho, né? Tudo bem. A gente mulher é coisa de mulher, né? Não é? Aí fica brava, né? Toalha em cima da cama, não. Não. Nesses 50 anos, ele já aprendeu como é que funciona. É. Mas assim... Quem é mais romântico dos dois aqui? Que gosta de fazer mais declarações e tal? Ela é mais romântica. Ela é mais romântica. Então, por ela ser mais romântica, eu vou deixar você fazer uma declaração de amor pra ela. Pode ser? Pode ser rápida, mas que toque o coração dela. Ah, eu queria falar pra ela que eu amo muito e que foi Deus que colocou ela na minha vida e a mãe dos meus filhos, né? Muito importante pra gente. Meu amor, obrigado por tudo que você representa pra mim. Eu te amo. Ela sabe, eu amo ela. Acho que é eu. Ele é mais sério. Ele é mais sério? Na dele, é. Então, esse é o momento dele fazer uma declaração pra você. Pode ser? Curtinha, mas que toque o coração dela. Aquela declaração de amor. É, o amor. O amor é eterno, né? É sempre. Todos os dias. Aí, muito bom. Minha gente, com essa a gente vai encerrando a nossa reportagem de hoje. Obrigado, hein? Volto pros estúdios aí com vocês. Muito bom. Pra se manter casado, tem que ser um pouquinho cego, um pouquinho surdo, um pouquinho mudo. O que foi que a gente viu aqui é que eles lembram dia a dia o que mantém eles casados. São coisas pequenas. Nem sempre são coisas tão grandes como viagens, bodas. Mas é esse dia a dia que eu lembro que eu te amo por tais e tais motivos. Então, vamos pontuar aqui. Nós estamos propondo falar sobre renovação dos votos conjugais. Aí, eles estavam falando do dia a dia, né? Essa dinâmica de quem é que falou primeiro, quem é que fala, quem é que cuida, como é o dia a dia. Porque isso também é renovar, é manter o voto vivo, ativo. O que é o re... Renovar. Renovar. É o... Eu faço esse voto de novo. De novo. Então, quando a gente renova, a gente lembra o que é que me mantém ali, com ele, com ela. Casado, né? Mas para cada um é de uma forma diferente. O que eu, assim, como a gente acaba ao longo do casamento, né? Tem gente com 35, 50 anos de casado. A gente sabe que o casamento não é linear, né? Um dia você está bem, um dia você não está. Às vezes você passa por perdas, às vezes tem questões de comunicação, financeiro, alguns problemas. Quebra de votos, às vezes os votos foram quebrados. Você acha que é importante a gente ter um ritual, que eu acho que é isso, né? O voto é o ritual. Um marco. Um marco. Um marco. Algo que publicamente ou só entre vocês, um pastor fazendo uma bênção, ou uma festa de celebração entre os amigos. Olha só, quando você faz um voto, você vai para Deus, né? Você, enfim, você vai diante de um bispo, padre, pastor e você invoca a Deus. Uma renovação não pede algo assim. Por mais que a gente faz as bodas, por mais que a gente viaja, por mais que a gente faz um encontro de casais, pede que você de novo chame Deus para vir, né? Porque quando você casa, diante, você clama por esse Deus que ele venha para a tua família, para a tua casa com esse novo marido, com essa nova esposa. E aí ele nunca mais entra? Então é uma renovação, não só com o seu cônjuge, mas que você lembre que todos os dias você convida Deus para vir. Para nós que crê, né? Aí nós falamos do dia a dia, dessa renovação de todo dia, de lembrar do casamento, mas há também momentos especiais, você participa de muitos destes, nos encontros de casais, nos encontros que são feitos na igreja, que seja feito no dia do aniversário de casamento. E aí sim, de novo, tem um certo ritual, vamos dizer assim, né? De novo, tem um momento em que você é chamado a reconsiderar que esse casamento é um casamento que está posto diante de Deus. Como são esses momentos, dos quais, inclusive, muitos deles você já participou? Um momento, a cerimônia de renovação de votos. Olha, tem muitos jeitos, mas um que é algo que a gente usa muito, a gente tira e põe de volta. Aliança. Isso, porque eu lembro de novo, eu uso isso aqui porque, para nós que a gente vive no Brasil, isso daqui não é simplesmente um, isso é votos, é um símbolo. Então, a gente está olho no olho e uma coisa importantíssima é ouvir o que o outro te fala. Então, quando a gente vai diante de um bispo, ele fala, só que é importantíssimo a gente repetir o que ele está falando. Olho no olho, eu te prometo te amar, eu juro continuar sendo fiel, principalmente para quem teve quebra de votos. E é importantíssimo, o olho no olho e ouvir. Essa hora, quando a gente faz isso, quando eu vejo, eles choram muito. Porque é a hora que eles refazem esses votos, olho no olho, e eu lembro. Ali vem as mágoas que foram feitas. Enfim, usando... Pedir perdão. A quebra de votos, você está falando, é a traição. Pode ser a quebra de votos, não só de traição, mas tem várias quebras de votos. Por exemplo, falta de respeito. Quando a gente casa, a gente não vai... Eu juro que eu vou te amar na saúde, né? Como é que é? Os votos na... Na saúde, na doença. Porque eu vou te amar e vou te respeitar. Você lembra de uma música? Eu prometo... Exatamente, pensei na música. Mas assim, música não é bem a minha praia. Eu vou ali conversar com o pessoal do Meirelles, mas antes, deixa eu lembrar para você ir de casa, ligar para a gente e pedir a revista Esperança Mente Feliz. Porque a gente não dá para ter casamento feliz se a sua mente vai mal, né? Como é que você vai dar conta de si, dar conta do outro, dar conta da vida? Então, entre em contato com a gente e pede a revista Mente Feliz. São oito lições para você cuidar de viver sem ansiedade, sem medo, sem depressão. Inclusive, uma das lições é sobre como resolver os problemas domésticos, ou seja, especialmente o casamento. Zero operadora 1221273121. Mente Feliz. Casamento está aí, todo borocochô. Vamos cuidar da cabecinha? Vamos dar um jeitinho na cabeça, colocar os pensamentos no lugar. Vamos repensar aqui, vou cuidar de mim, para eu dar conta dessa relação. Porque aí, às vezes, o casamento desanda, porque você está mal, muito mal. Aí, alguém me ajuda. Você começa se ajudando. Tu sabe que eu vivo te dizendo isso. Se ajuda, criatura. 1221273121. Eu vou ali conversar com os Meirelles, porque agora sim, Patrícia. Gente que entende de música. Mas não tem essa música, meninas? Eu prometo. Como é que é? Tem. Você sabe? Não sabe. É diferente a letra, mas é quase próxima. Não é bonita? Amar, te respeitar. Amar, te respeitar, te proteger. Ai, que bonita essa daí, meninos. Vocês são metade dos Meirelles. Os completos. Não, não. Falta os produtores, né? É isso que eu ia dizer. Metade dos... Porque nós vamos falar de um novo trabalho, um novo projeto de vocês. Uma música nova que está aliada a um projeto grande do Feliz Set Play. Conta para a gente. Bem-vindos. Você é o... Eu sou o Darlison Meirelles. Sou o Lucas Meirelles. Somos os Meirelles. Exatamente. E tem mais dois. Tem o produtor da música. Produtor do filme. Produtor do filme. Que estaria aqui com a gente. Isso. E toda uma equipe, né? O produtor é também o escritor do filme, né? Ele que ia ser um filme incrível. É Milo ou é Milo? Milo. Olha só. Quando eles... A música que vocês estão para lançar, vocês fizeram já conhecendo o filme? Ou o filme pediu para vocês, encomendou uma música? Como aconteceu esse trabalho? O Misael, que é o diretor e roteirista do filme, ele realmente convidou, né? Mandou para mim o roteiro todinho escrito, né? Para ler. E a gente realmente escreveu essa música para o filme. Então, ela tem um significado bem especial. Ela foi feita para ser a trilha sonora do filme. A gente tem sempre uma missão de escrever para algo, que é pegar a história, conhecer a história e transcrever essa história em uma canção. Em dois minutos e trinta. Exatamente. E vocês já são mestres em músicas bonitas, né? Tem uma que eu gosto muito, que vocês estão com a família. Sim, sem exoração. Aquela de volta para casa, assim, a familhinha, coisa mais linda. E qual é a chave dessa nova música de vocês? Eu acho que essa música, ela traz uma essência do nosso ministério, dos Meireles, né? Que não foi proposital, né? Sim. Mas a gente ficou muito conhecido como sendo um ministério que canta muito sobre família. Exato. Sobre esse laço, né? Esse laço divino aqui na Terra, que nós temos, né? Que é a família. E a essência dessa música é justamente isso, né? Porque a ideia do filme é justamente retratar a relação de um pai e de uma filha, né? Todas as dificuldades ali e tudo mais. Só que por uma ótica artística, né? Que é a do cachorrinho, né? Aquela coisa que pega a gente, né? Que mexe com a gente. E essa canção, ela traz toda essa ideia do amor paterno, né? E do amor também da filha em relação ao pai. Essa coisa perene que sempre vai estar aqui, independente da distância, né? Qual vai ser o lançamento? É agora? É, o lançamento dela é dia 6, 6 de agosto. Sai a música, vai ter clipe também, mas tem o filme também. E pra gente, a gente tá muito feliz porque é a nossa primeira música como trilha sonora, né? A música tema de um filme. É. Isso é um marco bem grande na nossa carreira também. Mas assim, ele é um combo. A música, ela completa o filme. Então, se você vai ouvir a música, você precisa assistir o filme. Se você assistiu o filme, depois você tem que ouvir a música porque eles se completam, né? No dia 6 agora, de agosto, nós teremos o lançamento da música. E no dia 9, o lançamento do filme no Feliz Sete Play. Então, tá tudo pertinho. Tá ali, inclusive... Essa é a capa do single, né? Que é o Milo ali. Ele é muito fofo, esse cachorro. É muito fofo. Nossa, ele é muito fofo. Esqueço até o tempo é o nome da música, né? Isso. A gente não tem a música ali já pronta, produzida, mas a gente tem os dois cantores e autores da música, assim. Dizem que quem sabe faz ao vivo, que não precisa de acompanhamento. Dizem. Eu não sei. Se soubesse, ia trazer do violão, hein? Fazia rapidinho aqui. Mas vocês são bons demais. Vamos fazer um trechinho. A segunda parte ali, né? Meu amor vai estar aqui Quando as nuvens abraçarem o nosso céu Quando eu te vejo, esqueço os meus medos Esqueço até o tempo Nem vejo o sol se pôr Que lindo, gente. Só numa capela, assim, bem pequenininho Pra você saber que vem coisa boa Não vem nada diferente dos Meireles, assim Vocês são realmente muito bons Obrigado Ouvir as músicas de vocês São, assim, de deleite espiritual Amém E esse ponto que vocês sempre mantêm, né? De relação com a família Como eu disse, me marcou muito O clipe que vocês fizeram ali com a família De verdade Essa coisa de casa Como é que vocês foram chamados pra esse lugar? É que vocês são realmente Foram ensinados com os pais Com os avós A amar o aconchego de família Sim, sim Nossos pais, né? Nossos pais já tem Acho que uns 45 anos de casado Olha E nós somos amazonenses Então Essa música que você falou agora há pouco Nós fomos gravar Era lá na casa dos nossos pais Simples oração, né? Simples oração Eles moram até hoje lá Numa comunidade ribeirinha É muito diferente Porém o conceito de família Ele é o mesmo Embora a cultura seja outra Eles estão lá Criaram a gente ali sempre Com os cultos familiares Orando, cantando Até hoje eles fazem isso E oração também Eles sempre falam Que a oração é o que nos une Hoje como nós estamos distantes Nós moramos em Curitiba Aí o que nos une de fato É a oração Esse amor paternal Que é muito forte para a gente E é tão forte Que a gente não consegue Viver sem cantar sobre ele Está no ministério, né? Você está casado Você é casado Eu sou namorado Ah é, está ali na direita Darlene Amiga Então, você está namorando? Não Mas vocês têm já essa solidez De conceito do que seja um casamento Justamente para a gente ter na memória Como ser família Marca a vida dos filhos Marca uma geração Então, bendito seja Deus Pelo casamento E bendito seja Deus Também pelo ministério de vocês Amém Já que eu falei, diretor Me dá só uns 30 segundinhos Lembra só um trechinho agora Da música lá Da minha oração Claro Filhos me deste Mas eles logo irão partir Eu os devolvo Pois sei que cuidarás por mim Onde pisarem Que todos vejam teu amor Filhos me deste Mas eles são teus, Senhor Lindo, lindo, lindo Gente, esses são os meireles Quando eu disse que estava só metade Porque viria também Não dos meireles Mas da equipe Viria também o diretor do filme O criador roteirista Enfim Mas não puderam chegar a tempo Mas está ali Dia 6, lançamento da música nova Dos meireles Que faz parte da nova produção Do Feliz Set Play Milo Uma história incrível Fica a dica para você Inclusive acompanhar Todo o conteúdo Do Feliz Set Play Tem muito material Muitos filmes Documentários Muito, muito Para a sua família Meninos, muito obrigada Deus os abençoe muitíssimo Vocês são os queridos Vamos então para o nosso intervalo Já voltamos Continuando falando Sobre casamento Família Renovação Dos votos conjugais Fica com a gente Até já Amores Aqui o seu consultório De volta Nessa sexta Tratá Entre família O dia todo Patrícia Me ajuda É um consultório A gente tem uma psicóloga É verdade A gente tem personagem A gente tem história E a gente traz você Para dentro da nossa sala Para conversar Exatamente Meus amores Então desejando para você Um restante de tarde Bem feliz E ai como é bom Está chegando o sábado O santo sábado Desde agora para você Um feliz sábado Abençoado Que você com sua família Seu casamento Esteja sob a benção de Deus E por aqui Patrícia A gente vai trazer Mais uma pessoa Mais um casal Na verdade Para essa conversa Porque a gente gosta De história né Quando a gente foi começar O programa Eu falei assim Darlene Eu tenho que me segurar um pouco Me segura um pouco Mas ai a gente agora Tem história para contar Então a gente pode Conversar Entender Perguntar E agora eu vou chamar Aqui no telão A gente tem O Márcio Amorim E a Yolanda Casados há 23 anos Uma vida né Sejam bem vindos Tudo bem? Tudo Ótimo Estamos aí na expectativa Interessante que vocês Participaram de um encontro De casais com Cristo Fizeram publicamente Essa renovação de votos E a gente quer entender Um pouco Como é que foram Os votos iniciais E qual que é Essa representatividade De uma renovação Como é que vocês avaliam Em esse momento? A renovação de votos Eu acredito assim Que ela é essencial Para o casamento Para o fortalecimento Do casamento Quando nós Nos casamos Há 23 anos atrás Nós fizemos Os votos ali Diante de Deus Diante dos homens Diante das pessoas Que nós Amamos muito E só que não para Por ali né Continua E muitas vezes No correcórdia No dia a dia E também nós Não somos iguais Nós somos diferentes Claro Vem as vezes O esquecimento De muitas promessas Que nós tivemos E essa renovação E essa renovação De votos Ela trava Ela renova É como se a gente Estivesse casando de novo E tentando Espir novamente Para o nosso conto E lembrando também Alguns momentos Algumas promessas Para mim Feitas Então A questão da rotina Também né Então o casamento Se for ver Ele entra numa rotina Então essa renovação Ela é importante Até para o casal Ele lembrar né Algumas questões Aí É interessante por isso Para vocês Teve algum momento Assim Que vocês Se deram conta De que precisava Da renovação Ou ela surgiu E foi uma surpresa Para vocês O impacto Que uma renovação Numa cerimônia Com outras pessoas Para vocês O que peso teve Para a relação De vocês A partir de então Olha É Nós Eu estava conversando Com meu esposo Nós já participamos De outras renovações Né São 23 anos De casados É Mas mesmo Essa foi A quinta renovação Né Que nós estamos Participando Mas mesmo Esse período Todos Que nós estamos Uns Casados É É Sempre necessário Estar renovando É sempre Importante É sempre Valioso Nós estarmos Renovando Porque nós Ao renovarmos Nós estamos Dizendo sim Para o outro E dizendo sim Para Cristo Né Que é o centro Que é o autor Da família Da união Então Então Faz muito Tudo bem E tem momentos Assim Que o casal Ele entra Muito Numa rotina E essa rotina Ela leva Muitas vezes A gente esquecer Das promessas Que nós fizemos Dos votos Que nós fizemos E E quanto É Ontem Esse convite Né Em nossa igreja Foi o último Que nós participamos Agora Estamos renovando É Nós aceitamos Esse convite Assim Com muita alegria No coração E E assim É tão maravilhoso Que a gente Se arruma Esse programa Como se fosse No dia do casamento Eu estou aqui Só escutando um pouco Da história deles Eles contando A trajetória A gente também tem Algumas fotos Para poder acompanhar Um pouco De alguns momentos Eles compartilharam Com a gente E claro Que a gente compartilha Com você agora também Alguns momentos Da história deles Pode colocar na tela Para a gente poder Acompanhar também Um pouquinho Olha eles aí Olha aí o casal Há 23 anos No túnel Olha o casamento Somos pessoas Diferentes Desde o dia Que a gente casou Para hoje Não só fisicamente Que a gente está vendo Ali é a renovação Para o bolo Agora a renovação É Teve bolo Teve festa Foi na frente De todo mundo Teve bolo Esses são os filhos A família é linda Esses são os filhos Nossos filhos Nossos filhos Que são os causadores Da mudança da rotina Fala para mim Se não é bem assim A gente muda muito A partir dos filhos O casamento é bonito É o esposo Mais bonito ainda O tempo faz bem Para a gente Vocês estão bem bonitos E eu gostei Porque você E Yolanda Disse que se prepara Como se fosse Para o dia Do casamento A renovação De vocês Uma renovação Que realmente Leva a sério O figurino Tem festa Tem bolo Isso é renovar mesmo Né Lília É Leva tudo muito A seriedade Do que o casamento Pede De lembrar Justamente Até da festa Do casamento Exatamente A gente está falando Disso E aí Me veio Por que que Deus Quer que a gente Continue casado Então a gente Refaz Todas as vezes Esses A ano A ano Ou de vez em quando A gente E Me veio Porque Deus Quer que a gente Vique bem casado Não só casado E um lar Onde é Bem casado É uma paz E lógico Isso Tem uma série De coisas E uma delas É Saúde Psíquica Para todo mundo Para os filhos E aí É A paz Ali Reina uma paz Onde O cônjuge Se dá bem Vivem bem Por mais que brigam Por mais que Ocorre uma série De coisas Eles voltam Refazem Reencontram A gente está indo Para onde mesmo Ah é É isso Estamos juntos Vamos Patrícia Você me faz lembrar De algo Que é Os filhos mudam A rotina Claro que muda E a gente Precisa aprender Que mudar a rotina Exige maturidade Exige que você Não tenha as expectativas De manter A vida de causalzinho Aí só nós dois Mas quando chegam os filhos A rotina com os filhos Pode ser uma excelente rotina Sim Pode ser um excelente momento Pode ser um momento Muito especial De descoberta Para o casal E assim deva ser Mas não esquecer De que é casal Tem a hora Mas o papai E a mamãe só Exatamente É a hora que muitos Se perdem Se perdem Exatamente Porque a mulher Passa a querer ser só mãe Esquece o marido Marido é de vez em quando Aí só os filhos Aí a esposa De vez em quando Não Tem os filhos Mas tem papai e mamãe Isso é importante Para os filhos Para o casal sair também Os pais estão casados E que eles são um com o outro E aí a Yolanda E o seu marido Estão aqui para dizer isso também Os meninos Já são adolescentes Pelo que vimos ali Jovens, adolescentes Qual a idade deles? A Camila tem 21 anos Inclusive nós estamos assim Em estado de graça Porque depois de 3 anos Em 4 meses Ela tentando para a medicina Ela entrou em medicina Essa semana E o Caio tem 14 anos Olha isso E eles Eu imagino que eles participam Desse momento de vocês Verem que vocês são felizes No casamento Que se recasam Todos os dias Em ocasiões especiais O que eles dizem Sobre o casamento de vocês? Posso falar? Pode Os meus filhos São muito participativos Dentro do nosso casamento E assim Quando tem Lógico que é normal Qualquer casamento Tem alguma Alguma divergência Alguma coisa E a gente tenta Já teve alguns problemas Assim de A gente às vezes Misturar Imolar a situação Mas a gente Procurar auxílio Sabe? E graças a Deus Eles hoje Eles têm assim Como A gente como casal Assim A referência Graças a Deus E interessante Que quando Nós Sempre Eu gosto de fazer isso em casa Nós sentarmos juntos E conversarmos E aí cada um Vai falando O que sente O que sentiu É uma DR Entre família O que cada um Sente em relação A relação do pai e mãe A relação da forma Que um fala com o outro E isso Enriquece muito Porque Além de eles participarem Eles vão também Aprendendo Como é que deve ser Uma relação De um casamento Muito bom É a reunião familiar Porque a família É uma empresa Também Que você tem que colocar Algumas coisas No lugar E refazer Agora para a gente Finalizar aqui A participação de vocês Eu imagino que Depois de 23 anos Casado Casados Dois filhos Várias situações Vocês passaram Vivenciaram É uma vida A experiência Da sua filha E tantas outras coisas Que com certeza Não dá tempo De você falar Mas que conselho Vocês dariam A partir dessa Reunião Que vocês fizeram Da renovação De votos Para os casais Que estão assistindo A gente Vale a pena Continuar casado Ou vale a pena Se refazer O que está faltando Conta um pouco Da experiência Nesse sentido E deixa para o pessoal De casa Um recado Um apelo O conselho Que Conselho não Quero deixar bem claro É que Quando Nós estamos ali E nós ouvimos O pastor Tem gente que é o padre Outros Não importa Um cerimonialista Que fala Que Deus Menino Não separa o homem Isso daí deve ser A base Deus deve ser O centro Do nosso lado A família Ela tem que estar Juntas Família forte Quando nós Nos reunimos Quando nós Na minha casa Nós fazemos O culto familiar Nós fazemos Temos essa preocupação De fazer o culto familiar Pela manhã Cada um faz o seu Individual Mas à noite Nós fazemos O culto familiar Então esse culto familiar Ele muitas vezes Ele vai fortalecendo Porque aquilo que A gente Nós não estávamos Gostando Um do outro A gente fala Ali no próprio culto familiar E O que eu digo É que Casamento Ele não Ele não Para ali na Lua de mel Ele continua Porque a Lua de mel É novidade É amor É carinho Mas quando você Começa a conviver Vem as diferenças Porque nós Não somos iguais E a gente Ter essa maturidade Para Para aceitar Essas diferenças Ter paciência E comunicar Amor Mesmo diante Dessas Dessas Indiferenças E estar comunicando Amor Todos os dias Porque cada um Recebe O amor De uma forma Né Meu marido Por exemplo Quando ele está chateado Ele gosta muito Que eu faço Uma observada Para ele Aí ele acalma Tem que tratar bem Tem que tratar Então quando ele está Eu vou fazer Uma observada Para ele Aí ele Aí muda E ele sabe Como comunicar A boa Ele sabe Que eu gosto Amo suco de uva Amo Mangas E daí Quando eu vejo Que ele trouxe Mangas Eu trouxe Suco de uva Eu sei que ele é Um pedido de perdão A coisa está feia Se chegar com Manga É que a coisa está feia É rapidão Tem um detalhe Também Lógico que tem Os momentos Que a gente tem Alguma Assim Uma briguinha Ou outra Aí No meu caso Eu sempre Quando eu vou no mercado Posso estar chateado Por fogo Eu sempre lembro Do que ela gosta Então eu levo De repente Fico o dia todo Sem falar com ela Mas eu levo O que ela gosta Entendeu E eu acho Que isso aí É Qualquer casal Tem que relevar Essas questões aí E sempre Fazer o mínimo Mesmo que Deixe Um pouco afastado Aquele momento O conselho Que eu dou É não desista Continue Continue O coração É um pouco mudo Um pouco cego Um pouco calado Deus não pode ficar De fora do casamento Porque nós Sozinhos Nós não vamos conseguir Tomar decisões assertivas Nós não vamos conseguir Decidir Amar verdadeiramente Aceitar as diferenças Se Deus Pôs dentro de tudo Então Até que a morte Nos separa Deus ali Nos senta E não desista Ame Traga os mimos E aí Deus vai conduzindo O resto é com Deus Ô mocinha Mas só rapidinho Qual é o mimo Que você faz Para ele Ele traz manga A sua é a cevada Ela ouviu essa parte Eu sou Eu sou Eu sou simplesinho Só uma cevadinha Obrigada casal Tem outras coisas Que ele gosta muito Eu sou mineira Ele ama pão de queijo Ele ama bolo de fuma Eu faço muitas coisas Então eu faço muitas coisas Que gostam Dos gostos dele Mas a cevada É o ponto Eu fiquei dispersa Nessa hora Obrigada meus amores Deus abençoe muito a vocês Obrigada Olha eu achei muito interessante Patrícia Lílian Que ao final Em especial Ficou muito claro Que não se trata De um casal De comercial De margarina Como a gente Fica a dizer Mas que eles Sabem que tem As suas dificuldades De tanto tê-las Eles precisam de Deus Envolvem os filhos Nalguma pontuação Necessária Enquanto família Então isso é A realidade Nós estamos aqui Mostrando para vocês Um casal Que vive perfeitinho Lindinho Não Realidade Nós Nossa realidade Mas Deus Se faz presente E para mim É uma coisa assim Fundamental Não existe casamento Nem amizade Nem nada no mundo Entre as relações Se não houver Se não houver a disposição De perdoar Exatamente Posso dar uma Olha só O que ele fala Mesmo quando A gente briga Mesmo que eu estou com raiva Eu ainda te amo Exato O que é isso? Os votos É aquele voto Que eu fiz lá atrás Eu vou te amar Na saúde Na doença Com raiva Te odiando Mas eu venho Com a manga Com o Mesmo assim Eu te amo Isso é voto Amei muito E o que eu também Acabei observando Tudo isso Porque ela também Citou com relação Aos filhos Porque num comercial De margarina Que a gente trouxe aqui Nos bastidores Os filhos estão ali Porque a gente Acaba observando E quando a gente Sai de casa Vai ter a nossa própria família A gente tem uma certa referência Do que era em casa Então eu achei Bem relevante Saber um pouco mais Entender também Um pouco mais Com relação A isso E quando o casal Está bem Os filhos Ficam bem Às vezes a gente Vai buscar Ah, por que meu filho Está dessa maneira E tudo mais E às vezes a gente ouve assim Como é que está o sistema Da sua casa Né? De alguma maneira Seu filho sabe Que você ama seu marido Que seu marido Ama você Isso está claro Ou virou só Colega de quarto Que vai e volta Faz as compras Leva ao médico Escola E tudo mais E aí quando eu estava Falando dos filhos Que você citou É que por um momento A gente vira Essa empresa Só para poder constar E você para e fala Tá, mas um dia Eles vão sair O que que ficou Disso aqui Eu já não sou mais A mesma pessoa De quando eu casei Como é que eu renovo isso Mas ainda está ali A mesma pessoa Que tem os mesmos valores Que eu O mesmo sentimento Ele vai brotando E encontros como esse De alguma maneira Voltam, né? E trazem E eles já fizeram Mais de cinco encontros Eu falei Nossa Eu acho que vale a pena Até a gente lembrar Para o pessoal ir de casa Procurar na sua Na igreja Se você frequenta Sua igreja Ou enfim Não é desse ambiente Mas procure uma igreja Que geralmente Tem muitas igrejas Especialmente a igreja adventista Mas também batista Outras denominações Mesmo os católicos Oferecem encontros De casais Para promover Esse reencontro Isso faz muita diferença Para o dia a dia Da vida Luquinha Acho que você tem aí Uma lembrança Para fazer a gente Dos anjos da esperança Que são nossa família Grandona Promovendo sempre A esperança Na vida das pessoas Nossa grande família Nossos amigos De verdade Nossos anjos E eu estava lembrando Até porque a gente Já falou algumas vezes Sobre algumas missões Do anjos Para este ano Eu lembro que eu já Estive com o Cris Aqui A gente ligou A gente falou Já falou sobre os bótons E eu lembro que ontem Ele estava por aqui Também conversando com vocês Porque tem uma nova missão Que chegou por aí E eu vi que ele estava Por aqui conversando Daí ele estava por aqui Ontem também Explicando Teve um vídeo Então tem coisa nova Chegando né Sim Coisa nova chegando Minha gente É o seguinte Nós estamos para entregar Para pelo menos 50 Que a gente já começa com meta Já tem a meta 50 mil famílias É o que nós queremos alcançar Com mais uma revista Esperança Novo Tempo E desta vez será sobre A máquina humana O corpo né Então vamos lá Para ser anjo da esperança E nos apoiar Como anjo da esperança Fazer tudo o que a gente faz Esse material que nós oferecemos Para você A cada dia Quando pedimos para você Ligar Liga Pede É por conta de os anjos da esperança Nos ajudar nessa missão Você é um anjo E você Nos ajuda A cumprir essa missão Para que a mensagem Chegue cada vez mais longe Bom Então estamos Para entregar Mais uma revista Novo Tempo Nos próximos meses Mas nós precisamos de você Nós precisamos que você Nos apoie com isso É um baita Uma baita De uma empreitada Que nós temos pela frente Produzir o material Entregar para você Chegar até você Isso tem custo Não é Lucas? Tem sim Tem custo Para que possa chegar Para casa No caso E poder estudar Estava vendo um pouco mais Sobre a revista Que promete É um conteúdo Muito relevante Para fazer realmente Diferença E claro Para você se tornar um anjo E poder fazer parte Dessa grande família Esses anjos É o seguinte É o 12 E também tem um número Para você ligar Para você mandar mensagem No caso Que é o E o pastor falou também Sobre uma frase Esses dias Que é de graça Não é porque não tem valor É de graça Porque você tem valor Falando um pouco Sobre a relação De todo o material Que chega até você Então para você também Para dizer parte Lucas No meu caso Eu gostaria de fazer um Pix É possível? Também é possível É o Anjos Arroba Novo Tempo Ponto com Vou repetir Anjos Arroba Novo Tempo Ponto com Essa é a chave Pix Para que você faça parte Dessa grande família E continue ajudando Chegando A mensagem Esperança Vá cada vez Mais longe Dessa vez Acho que tem prêmios Né? A cada 10 pessoas Que você indicar Você vai ganhar um bóton Tem outras coisas Que você pode entrar No site E ter mais informações A gente quer fazer Com que essa revista Chegue a mais pessoas E a gente precisa Da sua ajuda Patrícia Eu vi dizer Aliás Vi dizendo Porque o Cris Veio aqui contar O Cris veio contar Para a gente Que quem tiver O maior número De amigos Que se tornem Doadores Anjos da Esperança Ganhará tudo Para vir conhecer A Novo Tempo Pessoalmente De qualquer lugar Do Brasil Então Quem ocupar O primeiro lugar No ranking Serão duas Escolhidos Mas tem todo Um meio De você chegar A ser esse primeiro É só chamar Os amigos Para se tornar Também Junto Um Anjo Da Esperança Aí tem os botos Enfim É um projeto grandão Nós vamos Para o nosso intervalo Enquanto você faz A sua doação Para a gente No 0 operadora 12 21 27 30 30 Ou faz um pix Para o Anjos Arroba Novo Tempo Ponto com Até já Estamos de volta Com Entre Família Último bloco Mas isso não quer dizer Que não tem informação Que ainda não tem fala A gente estava aqui No intervalo A gente não falou disso Disso e disso Vamos aproveitar Esse bloco Para poder Falar dos últimos detalhes Para você ter Uma renovação De votos Eficiente Feliz E entender Que o casamento É muito mais Do que aquele momento Inicial lá Que você estava Só apaixonado Mas que é vida real E vida real mesmo É para quem está em casa Assistindo a gente A gente tem interação No telão E a gente vai ler E a gente quer A sua participação A Maria Cláudia Medeiros Fala assim Boa tarde Boa tarde Maria Quando eu e meu marido Fizemos nossa renovação De votos Parece que algo Que estava há muito tempo Gasto Tomou uma nova cor Eu estava precisando disso Acho que é aquele momento Né Lilian Que você para Pensa Fala Tá Eu estou aqui Essa é a nova relação Que a gente vai constituir Ou a gente vai pegar O que a gente já passou O que a gente está fazendo O que a gente está fazendo O que eu quero dele De mim De nós Então Como é o nome do seu marido Samuel Samuel está ali nos bastidores Aí agora há pouco Ele falou assim Fala para eles Que não precisa ser Uma cerimônia Aquele negócio formal Pode ser um dia Que vocês vão sair Para tomar um sorvete Um dia que vocês vão dar Uma voltinha De mãos dadas Né Samuel Você falou isso Um dia Ou seja Um momento do casal E aí tem casais Que tem um dia na semana Tem algo combinado Está na agenda Isso faz parte também Isso faz parte É saudável Isso faz parte Muitas vezes A gente acha Que é algo grandioso Marcar umas férias Uma viagem O casal Mas quando a gente casou Muita gente Gastou muito Quando casa Faz as festas E não investe mais No tempo de qualidade E os votos É meio que óbvio Não, não é óbvio Não é tão claro Ele é claro Ele tinha que ser óbvio Mas o dia a dia A gente esquece Então quando a gente Saiba para a gente Comer uma pizza O casal Importantíssimo Tem muitos casais O que chega para mim O que eu falo Nesses anos todos Não conheço Eu não conheço Nenhum casal Que entra em crise Que tem o hábito De sempre estar juntos Eu não conheço Para quem tem o hábito De que janta fora Que viajam juntos Que vê um assim Filme juntos Tem isso como hábito Do casal Do casal Do casal Sem filhos E sem os amiguinhos Sem os amigos E sem parente Isso Porque tem casal Que não sabe existir Só com um casal Tem um grupo Por quê? Quando tem um grupo Eu não preciso falar Eu não preciso olhar no olho Eu não preciso estar aqui junto Eu estou com todo mundo Eu estou com a galera Eu estou falando de Encontrinho Momentinho Do casal Esse casal É muito difícil Entrar em uma criança Você falou da agenda O que é importante Está na agenda A gente costuma dizer Mas eu fico pensando assim Eu vou trazer Para aquela fantasia inicial Ah, eu vou ter um jantar À luz de velas Vou sair para comer pizza Eu falei assim Não, eu tenho que pegar A minha realidade Então uma vez na semana Eu vou sair para almoçar Só eu e meu marido E era de dia Não precisava ser o evento Era um almoço A gente precisa comer Entre meio dia E uma hora da tarde Como é que a gente vai fazer? E aí a gente começou a conversar O celular ficou virado E a gente Eu, né? Fui pensado, né? Estou terapiotizado Eu vim pensado Falei assim Não vou falar de filho Não vou falar de trabalho Não vou falar de quê? Não vou falar Aí veio isso Vou falar de quê? Porque a vida é o trabalho E os meninos E a família, né? Aí comecei a puxar O que a gente vai fazer Para o final do ano? Aí tipo A conversa fluiu E a gente ficou uma hora E no final Tem que ir embora Tem que voltar para trabalhar E tal Então assim É possível Como o Samuel falou Aqui nos bastidores A gente parar de romantizar demais Esse momentinho E tirar proveito daquilo Andar de mãos dadas Né? Se olhar no olho Como a Darlene falou Se sentar numa mesa de frente Porque com filho é assim Um fica do lado de um filho Eu tenho dois Outro fica do lado do outro Não, tem um momento Que a gente vai se olhar O que você quer beber? Ah, vou te acompanhar Pede água com gás Com limão Então assim Algumas coisas que vão Aí você fala assim Nossa, você está ouvindo Você volta a ouvir Então isso é realmente importante É o tema que a gente está falando Isso é o quê? Os votos É a renovação Para quando a coisa apertar Você lembrar O porquê que você se conectou São alguns detalhes Que fazem total diferença Total diferença A gente fica planejando Planejando Alguma coisa grande Grande Quando na simplicidade O anel Aquela coisa toda Elaborando Mas só renovando aqui Agora com relação A interação Que você sempre é muito bem-vindo Aqui no Entre Família Para poder mandar a sua dúvida Mandar Quem sabe compartilhar Alguma experiência Que você teve Inclusive lembrando Que lá no YouTube Também é possível Você acompanhar A gente aqui no Entre Família É só procurar Novo Tempo Ao vivo lá Que você consegue Acompanhar a gente também Mas agora Eu vou aqui para o telão Porque tem interação chegando É do Carlos Eduardo Ele falou o seguinte Eu não coloquei muita fé Na renovação de votos Mas minha mulher insistiu E a igreja estava promovendo Uma campanha Para os casais Que quisessem Ela me convenceu E eu digo Que foi mais significativo Do que imaginei Porque os homens São assim Resistentes Vai, Lilian Resistentes, né? Olha, eu não sei Que se são muitos não Os que chegam Tem muitos homens vindo Para mim Desesperados Porque a esposa Não quer mais Mas sim Quando eles chegam É porque já está Em uma última Em uma gota Mas enfim Os homens Eles buscam Quando aquilo faz Sentido para eles Que se eu não for Alguma coisa Muito grave Muito ruim Vai vir Aí eles buscam Ajuda, né? É que alguns homens Têm resistência A encontro de casais Porque pensam eles Que eles serão criticados Isso é uma observação Que eu tenho Sempre a atenção De perceber mesmo O que acontece Quando nós falamos Por exemplo Sobre casamento Muitos homens Se sentem criticados A culpa é só nossa É, parece que a gente É clube da Luluzinha É verdade E que se reúne Para criticá-los Eu ouvi isso aí Lá em casa Nós vamos Para o encontro de casais Então certamente O palestrante O pastor Quem quer que seja Vai falar Dos meus defeitos Isso Então tem essa resistência E a gente precisa De fato cuidar disso A gente tem repetidas Vezes aqui dito Que independente do gênero Os dois precisam Cooperar Colaborar Dar tudo de si Para funcionar Mas as mulheres Buscam mais Recorrem mais Tem os encontros De mulheres No consultório O maior número É de mulheres Então as mulheres Se expõem mais Os meninos Ficam mais retraídos Até porque um dia Disseram para eles Sim, top Um homem não chora Aí como é que vai Falar de problemas Mas estamos aqui Para dizer que Homens e mulheres São convidados A dar conta Da relação Que é sagrada Gente, é algo Do sagrado Foi Deus Quem pensou O casamento Mas acontece Que a vida Vai roubando Da gente Muito de nós mesmos Inclusive A nossa saúde mental E quanta gente Está doente Emocionalmente Por conta De um relacionamento Desgastado Tem pessoas Que estão em depressão Tem pessoas Que estão Ansiosas Assim mesmo Com uma síndrome Já instalada De uma ansiedade Absurda Pensando na hora Que o marido Vai chegar Na hora Que a mulher Vai sair Na hora Enfim Que precisam Conversar Sobre temas Difíceis Isso abala Muito a saúde Emocional Então aceita O nosso convite De cuidar De você Cuidar da sua mente Cuidar do seu corpo Cuidar de você Para você se entregar De verdade Para essa relação A revista Mente Feliz Não é Algo qualquer Isso aqui foi feito Com muito carinho Muito bem pensado Cada tema Cada pergunta Foi feita com muita oração Doutor César O psiquiatra Que escreveu esse material É um homem cristão Sobretudo E a cada momento Em que ele se dispôs A escrever isso aqui Ele estava em oração Ele estava pensando em você Liga para a gente Dá esse passo De renovo Para você Zero operadora Doze Vinte e um Vinte e sete Trinta e um Vinte e um Ou manda uma mensagem No nosso WhatsApp Que talvez seja Até mais fácil Para você Doze Nove Oito Dois Quatro 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 Nove Tá bom Vamos fazer essa aliança Com a saúde mental E os relacionamentos Muito obrigada a você Que nos apoia A oferecer o material Tão rico como esse Um beijo para você Que é anjo da esperança Lilian O que nós não dissemos Claro Muito Não dissemos Mas para você É importante Que fique registrado Para o pessoal de casa Importante Para dizer para eles Invista no seu casamento Deus quer que a gente Fique bem Casado Para que você Também fique bem Um lar Onde Deus está Onde Deus É Para ele É luz Então não só Para que a gente Viva bem Como um casal Mas Deus Também nos usa Como um lar Então eu diria Para vocês Que estão casados Se você não está Bem casado Busque ajuda Busque ajuda De Deus Os votos Que a gente Está falando Encontro de casais Ore Para que você Veja o que é Que falta O que é Que você precisa Para ter Um Para que Para que Vocês Vivam bem Né Acho que é isso Que eu deixo Para eles Uma alternativa Né A gente está Falando da renovação É só mais Uma alternativa Que a gente Está apresentando Aqui Para que você De casa Continue casado Bem casado Seja feliz É possível Ter uma mente Feliz E ter essa coisa Da família Porque Deus Porque Deus Porque Deus não quer Uma coisa ruim Para a gente Se fosse assim Né Isso Agora casamento É algo da ordem Do impossível De dar certo É impossível De dar certo Se você Se você Não considerar Que o Deus Do impossível Criou esta relação Chamada Casamento Para que Ele Presente Sim Seja Para ser feliz Porque quando Nós estamos Em Deus Nós temos disposição Para perdoar Nós temos disposição Para recomeçar Nós temos disposição Para entregar Para o outro Tudo que nós Pudermos entregar Não é 50% um 50% outro Você dá tudo de si Você se entrega Por inteiro É para dar certo Mas você vai dizer Darlede, Lilian, Patrícia Lucas Mas e se o outro Não quer Que não haja dúvida Que não haja Nenhuma culpa Sua De você um dia Se arrepender E dizer assim Será que eu não poderia Ter feito mais Possa dizer Eu fiz Eu me entreguei A Deus Sobretudo Porque queridos Não é à toa Que Jesus Cristo Começou o seu ministério Numa festa de casamento Não é por acaso Não foi porque Maria Insistiu Implorou Foi porque assim Deus o quis Que o ministério de Jesus Não começasse no templo No pátio No meio de uma multidão Lá fora O ministério de Jesus Começa O ministério de salvação O céu veio à terra E começa Numa festa de casamento Entre amigos e familiares E o Senhor Jesus Renova a alegria Que quase já estava Por fim Quando o vinho Acabando Seria desonra Para todos Que ali estavam Para a família O que diriam Agora não teria mais como Atender a família Os amigos convidados Mas Jesus se faz presente Justamente quando o vinho Está acabando E ele transforma a água Em vinho novo Como pode transformar Um casamento de 5 10, 15, 20 anos Que parece Já estar completamente desgastado Em algo novo e feliz Amém Pense nisso Jesus é presente Na sua vida Então está tudo certo Ele é o Deus impossível Lilian, obrigada Patrícia Obrigada 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 por hoje Obrigada Beijo meus amores Luquinha Beijo, tchau, tchau Que vem Feliz sábado Para vocês Lindo sábado Vem aí o Vida e Saúde Segunda tem crianças Fisicamente ativas E lá em casa Tem dois meninos Que sobem, descem Tudo Vou assistir esse programa Espero você Duas e meia da tarde Na segunda-feira Beijo Tchau, tchau Tchau Tchau